Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, cai essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça mil E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escado De matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Com vontade de ser escado de matar Se você de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Se eu me fez delirar O pior é que cê tá tomando Com vontade de ser escado de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te mata Se você tem bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Cai essa língua passando em mim Ana Castela, chama pra cá, bebê! É, alegria demais! É, tá no lima! Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Ou será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pare E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Anda, cancela, chama pra cá, bebê É, alegria demais Que saia o Lima Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Baby! Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Vai na cancela Chama pra cá, bebê É, alegria demais Fica molhadinho Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Ou será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vai chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano Te mata Se você te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Ana Castela, chá pra cá, bebê É, alegria demais Eu sou o Lima Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Ou será que cê deixa eu participar? Baby Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vai chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Vai na castela Chora pra cá, bebê! Alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Baby! Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça E o pior é que cê nem disfarça E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê nem disfarça Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Eu te mata Se você te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te mata Só se te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Se você te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te mata Se você te pede margarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Será que você deixa eu participar? Tô vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Tô vontade de ser escano Se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Ana Castela, chama pra cá, bebê! Alegria demais! Alegria demais! Alegria demais! Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Não vou chegar, já tô chegando Não vou chegar, já tô chegando Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Será que você deixa eu participar? Tô vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Vai na cancela Chora pra cá, bebê Alegria demais Fica molhante Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Ou será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça E o pior é que você nem disfarça E o pior é que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que você tá tomando Me fez delirar Será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano Oh, vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Oh, vontade de ser escano Te matar Só se te bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Ana Castela, chama pra KBB É, alegria demais Oh, vontade de ser escano Tá Dava Eu disse agora Eu disse que você tocou Muita política Tchau. 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 Tchau.